Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. Olá torcedor rubro-negro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. O esporte está em negociações avançadas com o Meia Wesley, 30 anos de idade, jogador que pertence ao Ceará. O jogador também já explanou o desejo de quem sabe vestir a camisa rubro-negra na temporada 2022. E a partir de agora a gente traz mais detalhes sobre o Wesley e essa negociação com o esporte, esse interesse do rubro-negro em contar com o jogador para a sequência dos seus trabalhos. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo, porque a gente vai falar de Wesley, que é um meia, como dito, de 30 anos, já passou pelo futebol pernambucano em 2014 com a camisa do Santa Cruz, foi um empréstimo inclusive do Galo, a época que era o clube que detinha os seus direitos econômicos. Na equipe do Santa, com a camisa coral, foram 27 jogos e 7 gols anotados. É um atleta que pertence ao Ceará. Ele tem vínculo com o vovô até junho deste ano, até 30 de junho, segundo a plataforma Transfer Market. E vale destacar que o esporte tem um interesse no atleta, mas o prazo de inscrições para o campeonato pernambucano já se encerrou. O esporte não conseguiu regularizá-lo a tempo. Ele só poderia jogar no campeonato pernambucano com a camisa rubro-negra. Na Copa do Nordeste, as duas únicas partidas com as quais o Wesley esteve em campo nesta temporada, com a camisa do Ceará, foi pelo Nordestão. E com isso, o regulamento da competição o impossibilitaria de entrar em campo com a camisa do esporte pelo mesmo torneio. Então, seria uma contratação para a Série B do Brasileiro. Um jogador que, no Ceará, teve várias passagens. 2015, com 52 jogos, 3 gols marcados, ainda sendo atleta do Atlético Mineiro. 2016, também a mesma situação, aí uma passagem mais emblemática, 28 jogos, com 7 gols marcados e 3 assistências. Em 2017, foi jogador do Viseu Kobe, do Japão. Esteve lá, fazendo 19 partidas com nenhum gol anotado. Retorna ao Ceará em 2018, fazendo aí 33 jogos, 3 gols. Ficou no Ceará até o início de 2021, onde se transferiu para a equipe do Juventude. Foi a sua última equipe antes do Ceará neste ano. Ano passado, com a camisa do time lá de Caxias do Sul, foram 34 jogos, 2 gols e 1 assistência. Em sua carreira, já teve passagens por equipes como Chapecoense, a própria equipe da Ferroviária de São Paulo. Jogou com a camisa do Ipatinga, do Vila Nova. É um carioca, um meia de 30 anos, canhoto, que também pode atuar pelos lados do campo, mas é de fato um meia ofensivo. E é a opção com a qual o esporte hoje não dispõe. De um cara com mais qualidade, vem para ajudar bastante, caso um possível acerto. Porque trata-se de um jogador que já vivenciou a Série B do Campeonato Brasileiro. Provavelmente, nas suas últimas passagens, tem o conhecimento e tem o aval do técnico Gilmar Dalpozo, que já treinou, inclusive, a equipe do Ceará e deve conhecer esse atleta. Então, é um jogador de meia idade, experiente, 30 anos. Ajuda numa faixa de campo onde o esporte hoje não dispõe de tantas peças. Perdeu o Everton Felipe por conta de lesão, perdeu o Alanzinho pelo mesmo motivo. Hoje tem apenas Denner e o garoto Adrian, que é da base. A gente enxerga que na maioria das partidas do esporte, desde a chegada do César Lucena como o técnico interino da equipe após a saída do Florentino, o esporte tem adotado uma formação com três volantes. O esporte joga com o William Oliveira, com o Ronaldo, com o Ítalo, com o Pedro Nares, com o Bruno Matias, com o Blas Cáceres. Opções para a avulância não faltam, mas falta aquele cara que possa pensar o jogo. E esse cara, o esporte está apostando no Wesley. E a boa novidade, a boa notícia que a gente traz para o torcedor, é que ele quer vestir a camisa do esporte. Quando um jogador se interessa em vir a uma equipe, aí o cenário da negociação é bem favorável à equipe interessada. No caso, o rubro negro pernambucano. Então, a gente vai, lógico, estar aguardando mais novidades, mas as negociações estão bem encaminhadas. E fica a expectativa sob a definição. Se o Ceará vai renovar o contrato dele e, em seguida, emprestá-lo ao esporte. Ou se o jogador rescinde contrato com o Ceará e se acerta com o esporte de forma definitiva. Essa é a definição que a gente está querendo chegar e, lógico, trazer como informação aqui para o torcedor. Mas o Wesley interessa ao esporte, além de interessar de estar em negociações avançadas, é uma atleta que também quer estar presente com a camisa do esporte na temporada 2020. E agora, lógico, eu quero a opinião do torcedor rubro negro. Boa opção no mercado? Jogador que pode agregar, ajudar essa equipe do técnico Gilmar Dalpozo na sequência das atividades, das competições em 2022? Comenta à vontade, se inscreve no canal e vem com a gente. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!